Bom dia, bom dia, oço! Vou jogar aqui God for... Logico, Sparta. Bora ver quão bom esse jogo é, né? Né, pessoal? Fazer o quê? Oh, que dia, oço! Vambora! Piada com o Oski... Kratos alegre, como sempre, né? Felicidade é forte dele. Kratos, o fantasma de Sparta, tinha tomado seu lugar entre os Olimpianos como o deus da guerra. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. Ares está morto, e mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. Kratos... Kratos... Me ajuda... Kratos... Kratos sabia que essa não era uma visão qualquer. Para os deuses, nada era como parecia. Boa maravilha, vai pro marmo, vai! A visão de seu passado levou Kratos em busca de respostas. Respostas que estavam no templo de Poseidon. Profundamente dentro de Atlântida. Pensou que ele vai falar com uma estátua, né? Essa não é a coisa certa a fazer, Kratos. Era apenas um sonho, nada mais. As visões ainda me atormentam, Atena. As visões que vocês prometeram tirar de mim. Mas essa visão, eu posso mudar. Talvez essa seja uma visão qualquer. Não há mais nada de você não sabe. Por favor. Pedir por favor pro Kratos é basicamente uma coisa mais inútil que você pode fazer na vida. Tem alguma coisa inútil? É falar por favor pro Kratos. Por favor, não me mate. Pedir por favor pro Kratos é basicamente uma coisa mais inútil que não vai dar certo, né? Oba, bicho. Vamos lá, caraca. Vai, caraca. Mata, mata o velho. Mata o velho. Vai, caraca. Mata o velho. Mata o velho. Mata o velho, caraca. Mata o velho. Não vai, não vai, não vai dar certo. Vai todo mundo morrendo pra julhar. Passa a percheira dos idosos. Procura todo mundo. Procura tudo só pra chegar no asilo. Bora. Destrói tudo só pra chegar no asilozinho do velho. Se travar um pouco, uma beleza, né? Vai pro caralho. Vai pro inferno. Vambora. Boa, Siri. Matou, Siri. Matou, 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 Matou. Tentáculo com dente. Que que não falta nesse jogo? Oh, vambore. Vou embora. Mas esse bicho tem que vir, né? Sai daqui, ô bando de redão. Chega desses bando de tentáculo. Chega, chega, chega de tentar. Eu tenho muitos tentáculo aqui. Eu tenho muitos tentáculos na internet. Chega. Chega. Desce, 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 desce. Vem aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Bicho feio da desgraça. Mas o coito é só se ferra mesmo, né? Puta que coitinha. Nem o barco aguenta, né? Uma maré de azar que tem esse careca. Se careca não tem um dia de paz, né? Um dia de paz. Se careca, só se ferra. Careca é fome. Não entendo como esse cara que é só se ferra. O Si se lasquema. O Si vai se ferrar. Ferou. Não deu certo. Seu gordo do cara. A lagartixa, mano. Lagartixa gigante. Um dragão de komodo que cresceu ali na ponta. Lagartixa sem trabalho pra fazer. Opa, vai doer os dentinhos, né? Vai doer os dentinhos. Tá doendo os dentes? Doer os dentes é fome, né? Vai deixar teus filhos aqui. Filha da água. Volta aqui, ô lagartixa dos infernos. Capeta com fogo. Capeta com tentáculos. É internet aqui. Toba. Vai, cara. Vai até ele. Ninguém mexe com o careca. Só não sei como esse bicho não ficou cego. É, porque não tem sol, né? Tá tudo nublado. Acho que entendi o porquê. Vem aqui. Não vai fugir. Acertou. Acertou. Chegou. Esse bicho vai jogar no vasco. Como atacante? Não sei. Não tá indo bem de atacar mesmo. Também não pode picar na defesa. Baú melhor. Olho de górbora. Acertou o cretos. Pegar o baúzinho, né? Imagina a dificuldade que o cara tem pra abrir baú. Aqui na água. Embaixo da água faz sentido. Vambora. Sim, eu já joguei esse jogo. Não tudo, né? Eu acho que sim. Ah, foda-se. Eu tô aqui pra jogar de novo. Joga qualquer um que possa ver. E também porque eu tentei gravar esse jogo e não deu muito certo das primeiras vezes. Vamos dizer que meu áudio nem funcionava. O áudio do jogo era tão alto. Mas tão alto que eu não conseguia nem falar. E eu espero que não tenha acontecido isso de novo. Porque eu tô vendo aqui agora, né? Eu não tô... Depois da gravação eu vou... Eu vou saber, né? Eu vou saber se deu merda. Aí eu me pergunto. Deu merda? Talvez. Talvez tenha dado muita merda. Pra mim já tá bom. Se der pra fazer, minha voz, né? E mesmo que seja um continho do áudio do jogo. Tipo, tem um pouquinho, mas tá ótimo. Um pouquinho já basta pra ser feliz. Oh, caraca. Você errou. E a sombra do cara? Some nada. Não lembro. Rodando lento. Gostei. Na próxima eu vou tentar rodar mais rápido. Dessa porra. Corno do caraca. Valeu. O ponto chegou. Bora matar o corno. Move corno. O corno aqui não pode. Corno são no God of War 3 mesmo. Mano de filha da. Chega de tentáculo. Chega de tentáculo. Chega. Chega de tentáculos. Aqui não é. Aqui não é regra da internet não, caramba. Aqui na Japão. Pula molusco aqui não. Ae, agora engole minha espada. Engole minha espada. Engole minhas espadas aí, né? Não aguentou, né? Filha da mãe. A velocidade. Eu sou a velocidade. Eu gosto como o Kratos. Ele simplesmente gosta de usar bastante a fúria dele aqui nos primeiros jogos. Tipo, ele tem força pra abrir essa merda como se fosse nada. Mas logo depois tem que sofrer pra tudo. Nós não podemos sufrer eles todos. Adeus, Guilherme. Adeus. Adeus, Gerônio. O nome já dizia que foi mal aí, cara. Kratos, mas é assim muita graça. Mata até por acidente. O que é melhor que o Kratos tá pouco se fudendo pra quem tá do lado dele, né? Tipo, tu pensa, ah, se tu lado do Kratos, eu não vou morrer, né? Ele vai me ajudar. Não, foda-se. Ele tá pouco se lixando pra tu. Aí vai lá e despedaça mais do que os próprios inimigos. E o Kratos vai na maciotinha. Ele tá procurando por ele e o espirão do Kratos. Se eu tiver que fazer algum corte vai ser um maravilhoso. O que que é isso? Pega, pega, cara. Escondi-se onde? Não vai esconder isso aqui, ó. Nude tudo. Vai esconder minha pizza, nude tudo, cara. Força, Kratos. Então, nude tudo. Vai esconder minha pizza, né? Peraí. Olé, na minha própria... No próprio planejamento, filma lá. O que planejar? Não tem nada a planejar na minha vida. Vai morrer. Moreu. Agora morreu. Agora morreu. Morreu. Largando. Caralho. Eu tô aqui. Tem que parar aí. Morreu. Tá largando que é uma maravilha. Vou ter que realmente fazer alguma coisa pra parar de lavar. Morreu. Já viu? Vai. Sem bracinha, a maneta morreu. Desce. Na pedra. Eu acho que ele tá bom. Eu acho que ele tá bom. Eu acho que é isso. Legal. Se tiver algo bom, tô surpreendido. Eu aposto que tem coisa ruim, né? Então, acho que é isso E Pô, a sorte pra quem assiste isso aqui, né Então Boa noite, bando de ossos Continue uma Alegria aí Só Só no ossudo, né Esse roteiro vira essa merda Foda Então, boa noite, Guacuero Boa noite, ossudos, ossos E ossos Boa noite